É Paul Young, né? Acho que é isso. Arranjo de Cláudio Rosa Aquele abraço, né? Ei, as luzes já se apagam A cidade cala e vai dormir Os sonhos não se acabam, não Amanhã eu tenho que agir Mãe, não sei mentir Deixo aqui um pedaço de mim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Só sei Meu paraíso é aqui Ela é meu amor Meu paraíso é aqui Ei, eu vou fazer as malas Meia-luz não quero te abordar Olha o bruxo, seu corpo é quase muro Em silêncio eu fico a te adorar Eu preciso ir Eu vou partir Mas não é o fim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Só sei Meu paraíso é aqui Ela é meu amor Meu paraíso é aqui Eu preciso ir Eu vou partir Mas não é o fim Meu pecado é seu amor Ela é meu amor Meu paraíso é aqui Leva meu amor Leva meu amor Leva meu amor Meu paraíso é aqui Ela é meu amor Ele é meu amor Ele é meu amor Meu paraíso é aqui Ela é meu amor É pra meu amor Meu amor Meu paraíso é aqui Ele é meu amor Ela é meu amor Eu só sei Ela é meu amor Ela é meu amor Ela é meu amor Ela é meu amor Meu paraíso é aqui Aqui Ele é meu amor 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 Ele é meu amor